O YouTube paga cerca de 18 bilhões de dólares por ano aos criadores de conteúdo. Se você capturasse pelo menos 0,00005% desse valor, você teria aí pelo menos 100 mil dólares na sua conta todo ano. Eu já falei uma vez e vou repetir, se você quer ter retenção no YouTube, você precisa, no YouTube, em qualquer rede social, você precisa ter legendas nos seus vídeos. As legendas fazem com que as pessoas fiquem hipnotizadas no seu vídeo, sem que elas percebam. Provavelmente você está vendo eu falar isso aqui e está vendo que está sendo escrita aqui embaixo. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ótima ferramenta, que promete várias funcionalidades bem legais para você criar conteúdo no YouTube. E é claro, ela faz legendas de forma bem dinâmica e profissional. Fica comigo até o final do vídeo para você conhecer a Blink Captions. Esse aplicativo Blink Captions tem várias funcionalidades. Quando você clica aqui em novo, tem por exemplo essa de roteiros de ar. Roteiros de ar, você pode deixar que a inteligência artificial te ajude a fazer o brainstorm de conteúdos. Aqui que você consegue criar cerca de 20 conteúdos por dia, se você quiser, utilizando esse recurso aqui de inteligência artificial. Por exemplo, você pode dar um prompt à inteligência artificial. Quero compartilhar como criar um canal e monetizar. Estou interessado em compartilhar tal. Então você coloca um prompt, como se fosse uma ordem para a inteligência artificial, e ela te dá o script. Vamos escrever alguma coisa aqui. Eu escrevi aqui, ó. Vídeo motivacional sobre finanças. Dicas de Warren Buffett para enriquecer em 2025. Vamos clicar em gerar script. Aí a inteligência artificial já começa escrevendo para você um roteiro. Ela vai aumentando o roteiro, criando conteúdo um abaixo do outro. Partes por partes aqui, ó. Rapidamente você tem um roteiro legal para você. E o que é legal aqui na Blink Captions é que se você quiser usar a sua voz, o que é recomendado, né? Você usar a sua voz, a entrega do canal é maior. O YouTube valoriza mais seu canal como conteúdo original. E você pode usar o Blink Caption como teleprompter, tá? Se você não gostou do roteiro, você pode clicar em regenerar, né? Ele vai gerar novamente o roteiro. Mas se você gostou, você clica em filmar. Clicou em filmar, tem os módulos. Aqui eu vou dar permissão ao software para que ele possa filmar, né? Com o meu rosto aparecendo e tal. Várias pessoas fazem conteúdo desta forma, ó. Hoje em 2025, pode parecer um desafio, mas algumas dicas inspiradoras como Elon Musk. Isso pode ser mais acessível do que pensa. Aí você começa a ler o conteúdo e ele vai gravado para você. Então esse teleprompter aqui é bem útil, né? Por exemplo, o Peter do iNerd só faz vídeos com o uso de teleprompter aqui, né? Para quem faz canal e talvez queira terceirizar o roteiro e tal. O cara te manda o roteiro, você vai lendo teleprompter e vai criando o seu conteúdo com base nisso aí. Quando você clicar aqui em ler, né? Ele vai começar a subir o vídeo para você automaticamente aqui, ó. Tá vendo? Dá para configurar a velocidade, dá para configurar o jeito já sendo falado, com a sua câmera aparecendo, sem a sua câmera aparecendo. Você consegue fazer tudo automaticamente com essa IA aqui do Blink, né? Você pode aumentar o tamanho da fonte, pode aumentar a transparência ou diminuir aqui, ó. De acordo com a sua necessidade. E também rolagem regressiva ou progressiva de 7 segundos, 10 segundos. Aqui você coloca a velocidade de acordo com a sua necessidade dentro do teleprompter aqui. Clicando em uma coisa legal que o Blink Captions pode fazer é a tradução, né? Da legenda do seu vídeo. Você pode clicar aqui em adicionar, clicar aqui em tradução, enviar na galeria, escolher um vídeo seu. Vou escolher esse vídeo aqui. Pausar a tradução por IA, vou escolher o idioma inglês, por exemplo. Clique em concluído, iniciar tradução. Aí ele vai fazer a... Tentar entender o que está sendo falado no vídeo e fazer a tradução da legenda para o inglês aqui. Beleza? Ele leu aqui o que está escrito no... Né? O que você foi falar do meu vídeo. Vou clicar em traduzir. Aí ele vai fazer a tradução da legenda para o inglês aqui, ó. Então ele faz isso automaticamente, né? Utilizando aí recursos bem inteligentes para você ter seu conteúdo legendado em outro idioma. O legal é que dá para personalizar o estilo de legenda também. Editar no seu vídeo, né? Depois que você clicou aqui no vídeo, você vai clicar em estilos de edição com inteligência artificial. Tem vários estilos que você pode aplicar, como por exemplo, um título. DIA. Pode colocar um título que é gerado aí por inteligência artificial para poder fazer parte do seu vídeo. Você que faz canal Dark, quer saber qual que é o vídeo que está dando certo no canal que você está... Ele colocou um título gerado com base na legenda do meu vídeo, não é mesmo? Não quer falar no vídeo. O estilo Zoom IA, ó. Clicar aqui, colocar, aplicar. Ele vai dar zoom automaticamente. Isso é perfeito para quem faz canal com imagens, né? Imagens estáticas para poder dar movimento e vir da imagem. Nesse caso aqui não é imagem estática, mas pode ajudar bastante. Vou clicar aqui, ó. Virando ali, rebondelando, ó, essa ferramenta que você coloca o endereço da ferramenta. Ele deu zoom certinho na hora de precisar. Eu mostro pra você qual foi o melhor vídeo dos últimos 10 vídeos, parecido com aquele sistema do YouTube lá, né? De 1 de 10. Ó, clicando no movimento do Zoom, você pode dar zoom gradual, ó. Com a mão de pinça, assim, você consegue fazer o zoom ou instantâneo, que é o zoom imediato, né? O gradual é mais legal, você fazendo assim. Clicar e aplicar. 1, 2, barra 10, 3, barra 10. Olha lá. Mostra qual que é o vídeo legal de você. Ele fez o zoom gradualmente pra gente. Então dá pra fazer esse tipo de movimento aí pra dar mais vida, né? O seu vídeo, mais dinâmica o seu vídeo na hora de lançar ele aí. Se eu clicar aqui na legenda, posso arrastar pra baixo aqui e colocar estilo. Eu tenho mais de 200 estilos de legenda pra poder escolher aqui. Pode escolher o que você mais gosta. Vou clicar em fonte. Tem várias fontes também que você pode escolher. Muitas vezes algumas fontes ficam melhor que as outras, então você pode escolher as fontes. Tem estilos de cores também pra você escolher na sua legenda, na sua fonte aqui. E também dá pra pôr animação na sua legenda, que é aqueles efeitos de entrada e transição da legenda, né? Por exemplo, aqui ó. Vou dar um play. Beleza? Então tem muita opção legal pra você personalizar o seu vídeo de forma bem profissional aqui dentro do Blink Caption. E uma coisa que é fantástica que esse software faz, quem trabalha com criação de conteúdo sabe que você não pode deixar o silêncio, né? Quando você tá falando e tal, você dá uma respirada, você para pra pensar no que você vai falar. Isso gera assim uma parte chata do vídeo e tal. Então pra o vídeo ficar dinâmico, é importante ter os cortes secos, né? Cortes dos silêncios do vídeo. Aqui dá pra fazer isso com inteligência artificial. Eu coloquei o meu vídeo aqui, eu clico aqui nessa parte de recorte com IA, que significa remover o silêncio automaticamente. Você coloca aplicar, ele faz aqueles cortes no vídeo de todas as partes que tinham silêncio. Então você não precisa ficar horas e horas cortando o seu vídeo o tempo todo pra poder remover o silêncio dele. Aqui dá pra fazer com alguns cliques aqui, né? Com inteligência artificial, dá pra fazer isso aí dentro do Blink Caption, tá bom? E sobre a legenda, ela é um fator importante aí pra que você prenda a atenção das pessoas. As pessoas acabam ficando no seu vídeo porque ficará preso no conteúdo que tá sendo falado, ouvindo e a pessoa nem percebe, fica lendo a legenda. Então que ela fica lendo a legenda, você ganha retenção, seu canal tende a crescer mais. Seu canal, seu vídeo, nas redes sociais, qualquer rede social funciona dessa forma. Então a legenda é muito importante pra segurar a atenção das pessoas. Hoje em dia, as pessoas tem um mundo de informações de volta delas e a legenda é um fator importante, um fator psicológico que faz com que as pessoas fiquem mais tempo no seu vídeo. Ou seja, elas queiram assistir o seu vídeo, mas sem querer elas começam a ler lá, vai ver, acabou o vídeo. E a legenda prendeu a pessoa, ainda mais se a legenda for cheio de efeitos como essas aqui que você tá vendo no Blink Caption. Ainda dá pra adicionar overlays, adesivos, mídias, várias coisas aí que você pega na internet, né? Você cria com inteligência artificial, como o Leonardo aí, por exemplo, você pode usar aqui pra fazer canais darks e tudo mais dentro desse software Blink Captions. Bom, com essa aula aqui você viu que dá pra fazer tudo pelo seu celular, muitas coisas interessantes, utilizando o poder da inteligência artificial e dos fatores psicológicos que mais seguran as pessoas nos vídeos. Você quer ter sucesso na internet, tem que segurar as pessoas, tem que segurar a retenção do seu vídeo, né? Pra que as pessoas fiquem mais tempo nele. Eu vou deixar o link do Blink Captions na descrição, se você quiser conhecer, passa lá, vale a pena pra quem quer trabalhar com o celular. Principalmente quem quer trabalhar aparecendo, muita gente gosta de fazer vídeos aparecendo, fica bem legal ali porque ele te dá roteiros, você pode usar o teleprompter pra falar. E ainda dá pra fazer canal dark também, como você viu, dá pra inserir mídias, dá pra inserir legendas, inserir efeitos, músicas e tudo mais. É um software de edição completo que dá pra usar no celular, tá bom? Link do Blink Captions na descrição e também da minha plataforma LikePoint pra você ter acesso aí a mídias pra você usar nas suas edições. Aqui na tela tem mais vídeos pra você aprender mais comigo. Valeu galera, até o próximo vídeo.